Olá pessoal, venho gravar uma abertura de caixas da Jequiti com um pedido pequeno, só para atender uma encomenda de cliente que eu já tive que abrir para entregar aqui está a revista do episódio 2, é nota fiscal aqui é a tampa da caixa e eu pedi 3 desse sabonete sortido aqui da Sense eu estou apaixonada nesse sabonete, peguei uma planilha da outra vez que eu fiz pedido gostei muito desse sabonete da Sense, ainda não experimentei o perfume o hidratante, mas quero experimentar pedi 2 kits desse do Liga da Justiça eu tive uma saída muito boa, veio o copo e a colônia, eu montei o kit assim, vou pegar aqui para vocês que eu montei o kit assim, por R$35,00 o de menino que eu tinha de planta entrega, se não me engano foi da Barbie já acabou, não tinha mais disponível no estoque que eu ia aproveitar mais do de menino, eu tive uma boa procura, mas não tinha mais disponível aqui está o outro copo aí eu pedi um creme, um kit desse Eu Provoco que você ganha o hidratante de 200ml foi uma embalagem muito bonita um pore spray também do Eu Provoco e uma caixa de sabonete com 4 unidades que é morango e champanhe e o outro kit foi somente do creme hidratante e a caixa de sabonete aqui está a outra colônia do Liga da Justiça o outro copo eu pedi dois copos que era o único kit disponível o de menino tinha acabado da Barbie e aqui as outras duas caixas de sabonete da Sense que é dessa mesma aqui sortida que eu aproveitei se eu não preste bem, conta aí eu vou já tirar a foto, precificar para me postar essa semana ainda e o meu pedido foi esse pessoal deixa eu organizar aqui a caixa de novamente meu pedido da GQT esse aqui foi do episódio 18 se eu não me engano tinha um kitzinho da Hello Kitty que era a colônia com a necessaire que eu já tive que abrir para entregar para cliente mas é isso pessoal esse foi o meu pedido da GQT do episódio 18 não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu like que é muito importante para o crescimento e engajamento do canal e no mais é isso pessoal beijos com abraço e até a próxima